Música Sem muito caixa, mas de olho em reforçar o time ainda mais com a venda de antre O São Paulo sondou a situação do jovem Luan Dias de 22 anos do Água Santa Mais clubes estão de olho no meio, inclusive Fluminense e Inter e Santos O jovem já levanta atenção desde a categoria sub-20 quando atuou contra o São Paulo Sem dinheiro para entrar em leilão, se houver esta barganha, é fato que o São Paulo estará fora de combate Insinuante, o jogador dribla, finaliza e parte para um contra um o tempo inteiro Em sete jogos no Paulistão deste ano, ele fez dois gols, inclusive um contra o Corinthians Dona de números muito bons, em 2019 a defesa continua sendo um diferencial do time do São Paulo nesta temporada Sofreu quatro gols em sete rodadas no Paulistão, atrás apenas de Palmeiras e Novo Horizontino vazado três vezes cada um O desempenho da dupla de zagueiros é a prova desta solidez Bruno Alves e Arboleda foram contratados em 2017 Já jogaram juntos 67 vezes com a camisa do São Paulo Em 29 dessas partidas, a equipe não sofreu gols Foram 27 vitórias, 24 empates e 16 derrotas até aqui Com Diniz no comando, o índice de jogos da dupla sem sofrer gols é ainda maior 10 e 21 possíveis São 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas dos dois juntos com o atual treinador Em 2020, eles estão invictos A única derrota do São Paulo no ano foi para o Santo André por 2x1 Partida em que Bruno Alves ficou fora devido a uma torção no outro zero direito E Anderson Martins fez dupla com Arboleda O treino de São Paulo nesta sexta-feira não contou com o lateral Juan Fran O jogador tem dores na pantuílha direita e ficou na parte interna do Cira Barra Funda Realizando um trabalho individual Juan Fran, dúvida para encarar a ponte No próximo domingo, no Monubi, pelo Paulistão Na última quarta-feira, o espanhol também não participou do treino Por conta de dores no pé Caso o lateral não tenha condições de jogar até domingo O substituto imediato é Igor Vinícius Já Anthony segue em tratamento de um entorce no trozeiro esquerdo E não deve ser relacionado para a partida Ele usa uma bota ortopédica durante a recuperação O treino no campo nesta sexta-feira Foi aberta apenas a primeira parte para a imprensa O tático foi realizado com as passões fechadas O tricolor ainda fará a ultima atividade no sábado Antes de encarar a ponte O provável time de São Paulo seria Tiago Volpe, Igor Vinícius, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, Igor Gomes, Pablo, Vito Bueno e Pato